Olá meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo chegando aqui no canal Desutravando Pertão com muita chuva em vários municípios do nordeste do Brasil e aí A chuva, a chuva, a chuva Olha a escola alagada Está entrando água até nas salas Aqui é a chuva em Santa Vera, chuva de vento Chuva boa, graças a Deus Deus é bom, maravilhoso 2024, o dia 2 de abril Graças a Deus Deus é muito maravilhoso Estou aqui na Empresa Vendoutra, na Bahia Hoje, quarta-feira Muita chuva E a chuva retornando na nossa terrinha Viu? Estão aí, mais um vídeo aí para o canal Desbravando o sertão E aí Viu? Viu? O município de Farinhas Brito Está com o nado grande aumentando Terminou nesse instante de chover Mas já está chuviscando Cuida, Lucas Olha que imagem Macaparana, Pernambuco Olha como estava o tempo Olha aí a mudança Olha quem vem ali O trovão vem roncando ali Macaparana, 2 de abril Alô, meu grande amigo Lucas Do canal Desbravando o Sertão Olha, gente Voltou a chover aqui em Itaperuá Nesse momento, você está avistando aí O bairro São José Aqui em Itaperuá, Lucas Mandar aí um boa tarde para todos os Nossos seguidores do canal Desbravando o Sertão Chuvinha boa nesse momento Aqui na cidade de Itaperuá Na Paraíba É Anselmo Reira Boa tarde, meu povo Boa tarde, Lucas Quatro horas Dezesseis horas Agora nesse exato momento Aqui em Limoeiro Além mar Limoeiro, Pernambuco Olha como é que está O tempo fechou Limoeiro, Pernambuco Olha Muita chuva Chuva Aqui no sítio Cédro Velho No Cédro do Pernambuco Choveu a noite E continua chovendo Graças a Deus Mais um vídeo aí Para o canal do nosso amigo Lucas Desbravando o Sertão Veja aí, meu amigo Lucas Canal Desbravando o Sertão Chove intensamente em Salvador Neste momento, Lucas Fazia dias e dias Que aqui a temperatura Estava muito alta Fazendo muito sol E agora Aqui em Salvador, Lucas Muita chuva Neste momento, Lucas Boa tarde, Lucas Boa tarde a todos Do grupo Desbravando o Sertão Chegou ela de novo, Lucas Hoje Três no três Dia dois Dois de três Dois de vinte e quatro Dois de uma terça-feira Comunidade de São Gonçalo No município de Santa Luzia Eita, meus amigos Que ela chegou Triunfo Pernambuco Dois de abril de dois mil e vinte e quatro Ela chegou Meu amor, chuva Tome chuva no meu sertão Chuvinha pra moidar a terra Pra alegrar a vida da gente Só Jesus Só Jesus Obrigado, meu Deus Deixando com força aí Geste de pedra A ponta de ver Ela tá passando por cima Passando por cima Que maravilha Tá maior do que a cheia que deu daquela vez Já tá subindo aqui em casa Tá vendo como é que tá Os baixinhos A cheia aqui tá maior do que a outra Viu, Raimundo O negócio tá feio Já tô É com medo aqui Viu Só aqui, ó Tem até um boi pendurado aqui, ó Eita Aqui tem água, ó Eita Eita É muita Obrigado. Chuva aqui no Juazeiro do Norte, do Ceará, ó. Olha aí como é que tá aqui a situação. É uma benção, velho. Graças a Deus, ó. Desde madrugada que aqui chove. Muita chuva, graças a Deus. Olha aí, ó. Aqui na Rua de Barbosa, 1º de maio. Juazeiro do Norte, do Ceará. Bom dia, Lucas. Uma das maiores chuvas já registradas na região do Cariri, Juazeiro do Norte. Hoje, 3 de abril de 2024. Desde a madrugadazinha que chove. Diminui um pouquinho, mas depois pega. Pega e acelera bem pra valer. Uma das maiores chuvas desse ano. Bom dia. Bom dia. Eita, percúrio velho. 2 de abril de 2024. Meu amigo Lucas deslavando o sertão. Olha aí como é que tá. Vamos lá. Fala meu amigo Lucas, na Caparana, Pernambuco, dois de abril, três e meia da tarde, o tempo tá fechado, muita chuva, muito trovão e relâmpago, tem uma chuva na terrinha. Acho que deve estar na contestada de galão lá. E aí, vamos lá. Boa tarde, Lucas, do canal Desbravando Sertão. Boa tarde, chuvosa, aqui na nossa cidade. Agora uma coisa muito interessante é a chuva com sol, hein? Chuvendo e fazendo sol. E dando trovão. Uma boa noite, galera. Aqui é Naldinho Silva, conhecido por Sabiá, em Senharó, Pernambuco, Brasil. Já foi uma meia hora que tá caindo uma chuvinha boa aqui. Só pra resfriar, que tava quente demais, viu? Esse vídeo eu vou mandar pra Lucas, no canal Desbravando Sertão. Mais uma chuvinha em Mossoró, dia 2 de abril. Glória a Deus. Inverninho bom. Fala, Lucas, e toda a galera do canal Desbravando Sertão. Hoje, 2 de abril de 2024. Terça-feira. Muita chuva em Feira de Santana. Juazeiro da Bahia. Chuva em Aracaju. Boa noite. Boa noite do grupo. Chovendo em Aracaju. Bom dia, bom dia, galera. Tá chovendo em Juazeiro da Bahia. Aí, ó, chuva ótima, calma. Serra é lâmpago. Sem de nuvejar. Só de boa. Boa noite, meu amigo Luca. Poricuri. Depois de 15 dias, eu vou doar sujeiro esse dia, 2 de abril. Olha, a chuva calma, tranquila. Uma chuvinha muito boa. Duas horas da manhã. Juazeiro, Bahia. Chuva. Agora, às 11h40 da noite. Já tinha começado há algum tempo, quando eu abri a janela. Ainda é 2 de abril de 2024. Eita.